Quando você procura um supermercado, você procura um que tenha variedade de produtos. E em parelhas, variedade e qualidade, você encontra no supermercado Bisourinho. Aqui você encontra mais de 15 mil tipos de produtos para você e sua casa. O supermercado Bisourinho faz parte da rede Unicompre de supermercados, o que é a garantia de ter os melhores preços. Supermercado Bisourinho. Variedade e qualidade para você e sua família. A coligação rumo ao novo com Deus e o povo saiu às ruas no último sábado para mais uma manifestação política. Todos os eleitores da nação bicuda saiu em arrastão para a Praça Arnaldo Bezerra. Atentos, ouviam as propostas dos candidatos. Na ocasião, esteve presente o prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab, do PSD. Boa noite, parelhas! Que alegria estar aqui com vocês, com o Fábio Faria, com o Nelton Queiroz, com o Formiga Preta. Para todos juntos daqui, iniciarmos a largada para a corrida final, para a última etapa de uma campanha que vai eleger o Humberto e a nossa querida Neiva. O deputado federal Fábio Faria. Chego aqui em Praça Pública para dizer, Humberto, você conta comigo. Conta com o vice-governador, Altson Faria, que mandou um abraço, já esteve com você aqui, que é o governador de Parelhas e é presidente estadual do PSD. E a partir de agora, você conta com o Nelton Queiroz também, que vai contar com o presidente nacional do seu partido, do número do prefeito de Parelhas, prefeito Gilberto Kassab. Muito obrigado, meus amigos. Obrigado, meus irmãos. Fiquem com Deus e vamos comemorar o dia de outubro, a vitória do governo. E o deputado estadual, Nelton Queiroz. Como é que está a segurança? Como é que está os seus filhos jogados do mundo da droga? E a prefeitura não faz nada para tirar esse jovem do mundo que vive na droga. Eu digo isso porque eu sou amigo na polícia militar do Rio Grande do Norte e da polícia civil. E a cidade hoje que mais rola a droga no Cine Dó é Parelhas. Infelizmente, essa é uma realidade, Formiga Preta. E onde está o gerente? Onde está o prefeito? Tirando fotografia na Bahia, dizendo que ele é um bom prefeito, colocando ele na internet. Não, prefeito. Na ocasião, Formiga Preta também se pronunciou. Hoje nós fizemos duas carreatas. A de quatro horas da tarde só ouvia sair Bacurau, por sítio. E ainda tinha Bacurau dizendo que de noite nós não iríamos formar. Só que aqui nós formemos com a frasqueira de Ulisses de Bezerra Pativar. E Parelhas, pela primeira vez, vai ficar na história, viu? O prefeito da maior cidade do Brasil teve na nossa cidade. Por fim, Humberto Gondim discursou. O candidato relembrou o aniversário de 55 anos da frasqueira de Ulisses Potiguar. Hoje, Lucinho, completo exatamente hoje, uma data muito bonita. Uma data em que meu padrinho que me matizou, que me levou juntamente com minha mãe e meu pai, até a igreja para me matizar. Um homem que com certeza desejava muito, Fátima, ver Humberto, seu afilhado prefeito de Parelha. Hoje, completa, Dona Silva, exatamente 55 anos que ela foi fundada a frasqueira de Ulisses de Bezerra Pativar. É por isso, Cis, que hoje, Jardim, nós decidimos fazer uma passeata, fazer uma movimentação à Niles, em homenagem à memória do grande médico, o verdadeiro médico da pobreza, Dr. Ulisses Bezerra Pativar. Eu quero dizer a vocês que estou recebendo apoio em todos os recantos do município de Parelhas. Apoio sabe de quem, gente? De grandes pessoas, de empresários, pessoas que formam opinião. Mas eu estou recebendo, acima de tudo, meu amigo e minha amiga, apoio da população carente do meu município. Antônio, se eu chego no bairro de Norte de Maris, Antônio, eu não consigo caminhar com o povo querendo que eu visite as suas moradias. Se eu chego no Crujo Monte, o povo me leva nos braços, Parelhas. De ali, no marinho terceiro é graça, você que ele já sabe muito bem. Ruas e mais ruas lá, o povo abraçando e dizendo que vai fazer Humberto e Negra, prefeito de Parelhas. Aí, caminho no bairro de São Sebastião. Aí lá, lá é que é maravilhoso. Não temos sequer um recanto do nosso município, Formiga Preta, que nós não sejamos bem-incebidos. Aí vamos partir para a zona rural. Vamos partir para a zona rural do nosso município. Aí sim, aí sim que somos bem-incebidos. Aí, domingo, eu passei dois dias de Natal. Passei sábado e domingo, visitando casa por casa o Ginaldo. Aí, meu amigo Elian, juntamente com o Sibirino Neguinho, formaram uma feijoada lá no Pão Nalco. E o Humberto foi lá. Quando eu cheguei lá, meu amigo Ginaldo, para minha surpresa, tinha mais de 200 parelhenses para receber o meu filhinho. E aqueles que estavam lá, vem, Bia, votar aqui em parelhas. E a gente já sabe que o voto deles vão realmente cumprimentar e ultrapassar a nossa eleição. E a gente já sabe que o voto deles vão realmente cumprimentar e ultrapassar a nossa eleição. E a gente já sabe que o voto deles vão realmente cumprimentar e ultrapassar a nossa eleição. E a gente já sabe que o voto deles vão realmente cumprimentar e ultrapassar a nossa eleição.